O jornalista Luiz Eduardo Alves de Oliva nos conta, neste vídeo de memórias, de que modo os conflitos do município de Riachão do Dantas levaram seu pai, o jornalista João Oliva Alves, a tomar a decisão de migrar daquela cidade para Aracaju, a capital do estado. Servidor público, envolvido com a política local, João Oliva Alves se viu compelido a deixar a cidade natal exatamente em face das tensões que as posições políticas defendidas por ele como militante do PSD e o modo como reagiam os adversários da UDN levaram João Oliva a trabalhar em Aracaju, a continuar aqui exercendo o jornalismo e a mudar os rumos e o destino de todos os membros da família. Vamos ouvir o depoimento do jornalista Luiz Eduardo Alves de Oliva. E meu pai tinha uma certa reserva, embora já se abria muito em relação a esse fato, mas que eu sempre dizia a ele que ele deveria prezar esses fatos na memória, porque é um fato que pontua a vida política sérgio pana e que foi determinante na vinda de João Oliva a Aracaju, de tal maneira que a família deve a esse fato, a vinda dele, e de certa forma a contribuição que ele deu para o estado, do ponto de vista intelectual e jornalista, deve ser esse fato. E o fato é um tiroteio. Repare que coisa inusitada. Papai, ele foi um menino, um filho de Luiz Ator, o pai do meu pai, casado com Mariana Oliva, a mãe de meu pai, que morreu quando meu pai tinha seis anos. Mariana Oliva vem a ser sobrinha de Ana José Coliva, que é a tataravó de Aloysio Mercadano. Ou seja, é aí que vem essa relação do Zé Patrício, que era o bisavô de Aloysio Mercadano, que saiu do Riachão, que era meu parente pelos Oliva e irmão natural, por assim dizer, da minha avó Defa. O Manuel Gabriel, ele teve um caso com Ana José Coliva. Quando ele enviou o avô de minha bisavó Lituína, ele foi em busca de uma grande amor da vida, que devia ser Ana José. E minha avó dizia, quando, porque ele escondia isso, quando meu pai, meu avô, meu pai, casou com a mãe Ana Josefa, chamou a mãe Ana Josefa, trouxe o Zé Patrício. Minha avó tinha o Zé Patrício, o bisavô de Aloysio, que Aloysio tem um respeito muito grande por ele. Minha avó tinha o Zé Patrício como um irmão queridíssimo. Ela sempre dizia, num vaso lá, não mexa nesse vaso que foi o Zé Patrício que me deu. Eram muito relacionados com o Zé Patrício. Então, meu pai é também sobrinho da minha avó, porque ele é primo carnal de minha mãe. E meu pai, então, meu avô, teve muitos filhos, os dois casamentos. Dos dois casamentos, ele teve 16 filhos. E um filho natural também, antes, que o Antônio, o pai é que resgata. Esses dois casamentos dele, de um lado você conheceu o tio Stefânio, que é do segundo casamento. Stefânio e Maria Alves, por isso que Stefânio não tem Oliva. E do outro, João Oliva e todos os Oliva. Eu, inclusive, tenho Oliva por uma casa. Minha mãe era Maria Alves dos Santos. E meu pai era João Oliva Alves. Como era tradicional colocar o Alves, mamãe ia ser Maria Alves de Alves. Então, ela ficou... Trouxe o Oliva para não ficar Maria Alves de Alves. Só que foi Maria Alves Oliva. E todos nós tivemos Oliva. E meu pai, então, nasceu nessa família enorme. Quando minha avó morreu, ele foi morar com minha avó, minha bisavó, que era a Eduarda. Repare, no século XIX, ela era Eduarda. E meu avô, meu bisavô, era Luiz. Tanto que meu pai, em homenagem a essa avó dele, que acudeu ele assim que ele ficou órfão de mãe, ele me chamou, me botou meu nome, Luiz Eduarda, que é o nome das minhas avós. E minha filha. Então, só teve uma Eduarda no século XIX, e uma Eduarda no século XX, que é a minha filha Eduarda, que eu botei. Eduarda Oliva. Então, as duas Eduarda Oliva. Edmeia, irmã de Celso Oliva, dizia que minha avó era uma personalidade muito forte. Tanto que meu avô, meu bisavô, era chamado Mané Pisabarro, porque ele tinha tanto medo dessa minha bisavó, que era meio brava, que ele pisava tão de mansinho que a turma apelidou ele de Mané Pisabarro. Porque parecia que estava pisando em barro com medo das broncas dela. E engraçado é que ela chamava ele de Seu Luiz, mas mandava-me Seu Luiz. Então, o papai cresceu só com o curso primário. E logo ele se destacou intelectualmente por conta de o Sino Ramos, que eram parentes bem distantes, mas que eles cresceram como dois irmãos. O Sino vem a ser o pai de Bari, o Irabô, esse pessoal todo que você conhece, Joésia. E o tio Sino, que eu chamo de tio Sino, eu só vim descobrir que o tio Sino não era irmão de papai na Jagrano. porque eles fizeram um pacto. Naquela época que ninguém chamava tio, se não fosse tio de verdade. Tanto que Bairro, que é afilhado de papai, chamava papai de Paidrinho. Ele visitou papai até os últimos momentos de morrer. Era louco para o papai. Ele mirabou todos. E papai devotava a tio Sino, o lado intelectual. Tio Sino era uma figura engraçada. Nasceu no Riachão, no fim do mundo, e ele foi o primeiro intelectual, mas o intelectual para consumo próprio. Foi ele quem introduziu o papai no lado intelectual. Ele trazia os clássicos, lia os clássicos, pegue pelo nome. Se você precisar não ser o Riachão, o primeiro filho é Byron, Lord Byron. O segundo é Mirabou. Imagine nas breias do Riachão, o cara botar o Mirabou. Aí já o terceiro Ney, que ele era louco pela Revolução Francesa. Mirabou, que era o grande tribuno da Revolução Francesa. Ney, que foi o general Ney. Byron, Lord Byron. E Magna é a última. E Joésia é a única que ele faz em homenagem à dona Joésia, que era a avó, mãe dele, qualquer coisa assim. Então, ele é quem bota na cabeça do papai para papai ser leitor. E é através de tio Sino que papai vira o autodidata que foi. Só que papai deu voos maiores do que tio Sino, mas sempre reconheceu em tio Sino o primeiro guia, o primeiro, tanto que ele escreve no livro dele, o Sino, o bom samaritano. Então, ele foi logo trabalhar com Horácio Góes na prefeitura de Riachão. E lá, ele, muito novo, com 17, 18 anos, ele era o secretário da prefeitura. Começava a trabalhar muito cedo. Trabalhou antes, bom, é preciso dizer, vocês estão falando da economia dele. Antes, ele começou a trabalhar muito cedo, por conta dessa prole muito grande do meu avô. Ele foi trabalhar com minha avó como balconista, a que viria a ser a sogra dele. Eu acho que ali, ele como balconista, safadinho, ficou de olho em Maria Alves e ficou olhando para a prima, até que acabou casando com ela. E ele, depois, foi morar em Buquim por conta, eu acho, que tio Zé Doutor, que era, que vem a ser o sogro de Cleonâncio, que morreu agora, casado com Dolores, que é a prima carnal do papai, meu pai. Então, ele foi morar no Buquim. Lá no Buquim, ele foi trabalhar também e morar nos fundos da casa do patrão dele, lá em Buquim. E ele trabalhou com 13, 14 anos, também, eu acho que como balconista, uma coisa dessa qualquer. Lá, ele conheceu João Melo numa serenata, e virar, e ali criou-se uma amizade, no final da vida de João Melo, o papai era um dos maiores amigos de João Melo. Quando eles se reencontraram, isso era punha e carne, um deles. E o papai conta essa história da serenata, quando João Melo, morando, estudando aqui em Aracaju, chegou lá em Buquim, a voz mais velosa. Tem até um texto, um texto dele muito bonito sobre isso, no livro Mural de Impressões, sobre essa história. Aliás, lá no Mural de Impressões tem muita coisa do meu pai, tem muita memória dele no Riachão. Ele aí, logo em seguida, ele continua trabalhando lá, em Riachão, como... Lá, uma vez a Horácio, inclusive, deixou de assumir a... Horácio deixou de assumir a Prefeitura por um... O papai foi prefeito dois ou três meses no Riachão, muito rapidamente, porque ele era o secretário e assumiu a Prefeitura. Depois disso tudo, ele presta o concurso do IBGE para a gente estatista lá do Riachão, que, neste concurso, ele passa em primeiro lugar no Estado inteiro, muito jovem. Era antes de casar com a mãe, próximo de casar, ele passa como estudante nesse mesmo concurso. Eu não sei se foi o concurso que fez Pascoal, o pai de Pascoalzinho, Zé Rosa de Oliveira Neto, Zé Silveira, com certeza, que tem, que é o tio de Mônica, o Reginaldo, o tio de Mônica, e ele passa em primeiro lugar. Eu tenho até esse papel que ele guardou, a publicação do jornal da época, se era saído do jornal, ele passa em primeiro lugar e vai ser exagente estatístico em Riachão. Nesse período, ele vai para o interior, quebra uma perna, ele puxava de uma perna, que é uma perna maior que ele ficou no hospital de cirurgia há um tempo. Nesse período, ele vai para, depois, ele se destaca tão bem como recenseador que ele é nomeado no censo. Depois, ele foi ser agente de estatística lá em, eu acho que foi 50, Terezinha tinha nascido. Ele vai ser em instância. Quando ele vai ser em instância, leva só a Maria pequena, porque Terezinha era pequena, e lá, eu já contei essa história, é quando Guadalupe é gerada. É engraçado, porque o nome Guadalupe é Maria de Guadalupe, exatamente porque foi feita em instância. Lá em instância, a princípio, há um certo preconceito contra ele, há uma reação muito grande nos instanciando a terra de Jorge Amado, a terra dos intelectuais, e o agente de estatística era um cara que se destacava naquela época, era o cara que era o chefe da estatística, e ele conta até numa história que soltaram bomba para me trontar ele e tudo, e o fato é que ele entra com, esqueci a palavra agora, as pessoas não aceitavam muito ele, e sai de lá abraçado pelo povo, ele criou uma amizade muito grande, ficou amigo de João Nascimento, ficou amigo dos grandes intelectuais, Jorge Amado tinha passado por lá, ele ficou amigo de Nogalo, que é um personagem de Jorge Amado, ele contava Nogalo como comunista ferrenho de Jorge Amado, que ele chegou logo em seguida, Jorge Amado, tinha 10 anos que Jorge Amado tinha saído, mas ainda soava lá em instância as coisas de Jorge Amado e volta para o Viaxão, quando ele volta para o Viaxão ele continua como agente de estatística, mas auxiliando a Horácio na prefeitura, e nesse período Horácio tem uma briga interna na política sergipana porque e Horácio o ora o irmão de Horácio acho que era Lauro Ora então dona Mirena em dois casamentos acho que foi Lauro Ora preciso confirmar isso e Lauro era para ser candidato a vice acho que de Leandro não sei quem foi e Horácio com raiva resolve protestar e não é candidato a deputado e lança papai como candidato a IBGE o chefe da estatística disse desde que você não faça a campanha porque o IBGE não aceita a gente de estatística fazendo campanha ela era naquela época rígida para não haver isenção papai é candidato parece que só com uma carteirinha e vira primeiro suplente e ele chega a assumir a assembleia quando eu nasci entrou até um dinheirinho comprou um termo e tal e ele foi um mês deputado estadual ia ser uma passagem interessante ele ainda conseguiu ser deputado numa assembleia genial que ele conta eu acho que o pai de João Baldo Ribeiro eu não me lembro mas eu sei que com certeza o Cabral Machado Seixas Glória enfim ele pega uma assembleia ainda com grandes figuras Seixas Glória então volta para a reação e era a sua estatística trabalhando para Horácio elege-se numa candidatura seguinte tinha sido eleito naquele mesmo período também tinha sido eleito naquele mesmo período Zé Almeida que é Zé Almeida o pai de Sérgio Coca-Cola lembra do Sérgio Coca-Cola? Sérgio Coca-Cola de de Barriga daquele pessoal todo e ele é eleito ele é eleito deputado contrário a Horácio o serviço de autifalantes quando ele vem subindo o cara para provocar ele coloca no serviço de autofalante a música de Luiz Gonzaga O Calango e a Lacraia e foi uma ofensa imagina o cara correu para o serviço de autofalante e o calango e a lacraia mamãe estava recém parida de mim eu tinha eu acho que foi essa mesma eleição que papai foi o suplêneo depois é que ele assumiu a assembleia então mamãe vai e parida naquela época dizia que estava de resguardo papai sobe história interessante por isso papai então quando eles vão subindo com o cortejo Zé Almeida e que vai o Calango e a lacraia um quebra-faca de Zé Almeida corre pega um revólver e dá uns tiros no autofalante é um pari que é bem pastelão mesmo tipo cine Hollywood ele corre e no lugar de atirar alguém atira no serviço do autofalante dá uns tiros quando dá uns tiros a tensão começa a existir o pessoal se joga na casa de Seu Costinha que fica do lado de cá Seu Costinha era o sogro de Horácio pai de Dona Creus e Horácio era o chefe político acho que o prefeito e aí começa aquela situação de tensão Seu Horácio papai morava na casa que foi do padre Fonseca que hoje é demolida que era um casarão sobrado onde eu nasci e nessa casa ficava atrás da igreja na própria praça praticamente o senhor Horácio chama João Oliva que eu preciso mandar um telegrama para a Caju não sei se era Arnaldo Cacês pedindo reforço para para que porque o pau está comendo tem que pedir reforço porque a coisa vai piorar esse cara vai e chama papai e papai desce com a mãe lá de resguard ele desce para escrever o telegrama ele era intelectual é que poderia escrever com o poder de síntese ele é quem escreve aquele aquele manifesto de Seixas Dória que levou Seixas que era a declaração que é outro nome é ele quem até Luiz Eduardo Costa conta essa passagem quando ele escreveu que de tal maneira que Seixas foi deposto por conta desse manifesto que o papai escreveu no que ele desce que está escrevendo chega um gritando fecha a janela fecha a janela que eu tiro para comendo abriu-se o tiroteio ele abriu-se o tiroteio ele então logo logo já tinha redigido o telegrama o Corrêa ficava ao lado ele ficou preocupado com uma mãe mamãe de resguardo e ele agulhado lá dentro veio um cessa-fogo os tiros reduziu ele num ato de loucura mais do que de bravura mais do que de coragem foi um ato de loucura ele pula uma janela repare o cara pula uma janela e resolve atravessar a praça onde estavam os atiradores todos postados e atravessa a praça para ir em socorro de mamãe para dar a guarida a ela quando ele vai atravessando pelo Corrêa alguém um cara não sei quem lá puxa o revólver para atirar nele e parece que o próprio Zé Almeida ou alguém disse não atire que é João Oliva então quando diz não atire ele tinha uma gratidão muito grande a Zé Almeida e a essa essa história que depois ele ficou sabendo disse não atire e ele ouviu não atire que é João Oliva e ele atravessou a praça e houve o cessa-fogo com respeito a ele no dia seguinte seu Oscar pai de Tutuca esposa de Wilson Barreto Tutuca então Dilson você conhece muito nosso Dilson que é Tutuca minha prima seu Oscar diz casado porque a mudinha diz João você seu Oscar era vereador você é maluco rapaz você é maluco você era para estar hoje no caixão como é que você atravessa daquele tiroteio e tal ele disse Oscar não Caquinho Caquinho eu não tenho inimigos porque papai sempre pregava a paz naquele período ele já era essa figura conciliadora que foi no jornalismo que criava a consciência ele já traz essa coisa dele do Riachã e aí quando ele faz isso tudo ele vai mamãe fica ali e tal ele aí e sim ele me contava que depois disse Maria eu vou embora para Caixão nessa terra aqui a gente não vai ter condições de nada porque o que eu tenho para oferecer aos meus filhos eu vou acabar e me pedir a um chefe político com o filho meu ser porteiro de um grupo escolar disse alguma coisa não tenho como porque como ele era um agente de estatística muito prestigiado e ele sinaliza que quer vir para Caixão imediatamente eles queriam os melhores os melhores embejeanos como chamavam e ele logo logo ele consegue vir para Caixão e nos criou com uma frase que era uma máxima que eu acho bacana ele criou todo mundo dizendo e uma vez eu disse na academia essas coisas as vezes não gostou já meu filho para que dizer isso ele dizia meu filho arma de pobre é a cabeça seria para Bolsonaro agora se ele quisesse arma de pobre é a cabeça ou seja os pobres que usarem a cabeça esses podem progredir na vida então ele veio para Caixão aqui logo logo ele já mandava notícias para os jornais Orlando Dantas que assim que sabe dele através de Pascoal e Zé Rosa que eram os imedianos Zé Rosa era primo de papai falam para Orlando Dantas que estava querendo fundar um jornal e Orlando manda chamar papai olha você é do interior eu tenho visto seus textos e estou formando um jornal você quer vir trabalhar comigo? papai quero e ele vira fundador da da Gazeta Anselmo Guarnovinho aquilo tudo e ele vira o fundador da Gazeta Socialista um dos fundadores ele Idelgardes Zé Rosa Pascoal tem até uma foto bem interessante com eles todos os fundadores quando se fez o aniversário então ele cria a gente através do do IBGE e das noitadas nos jornais essas são as duas virou corretor de imóvel há um tempo também para conseguir colocar era uma luta muito grande com os filhos todos o primeiro carro já vem depois era um jipe velho eu me lembro que eu peguei uma franela para limpar o jipe quando ele comprou o primeiro carro então ele foi um lutador já depois ele quando viu que o dinheiro não dava o IBGE dinheiro curto etc ele meteu ele foi um médico e ele conta que tinha um jornal quando ele pegou o jornal tinha um concurso para uma vaga para cartório eleitoral ele aí disse olhou e disse bom viu o salário quanto era ele disse aqui está minha salvação aqui que eu vou criar meus filhos e partiu para o concurso sem medo de que seria o primeiro lugar era uma vaga só no estado inteiro e ele como sempre não deu outra bateu o primeiro lugar isso deu a ele em seguida depois ele vai ser chamado por João Cardoso para ser o primeiro relações públicas antes disso ele foi chamado por Seixas Dória já há pouco tempo seis meses seis anos só de Aracaju para ser o secretário de imprensa de Seixas ele vai entrevistar Dom Távora quando Dom Távora chega aqui e Dom Távora se admirou Dom Távora era um dos maiores prelados do Brasil intelectual basta dizer que os dois grandes prelados do Brasil era Dom Távora era ele e Dom Helder Câmara que se comunicavam os dois chamando de eu e eu eu conheci Dom Távora muito beijei muito o anel dele que era que era típico daquela época Dom Távora gostava de papai muito tem uma passagem maravilhosa estou acabando divagando mas muito bacana de papai com Dom Távora várias passagens uma delas é quando Dom Távora Dom Távora chama quando ele é entrevistado por papai ele se admirou porque ele é acostumado ele era bispo auxiliar do Rio de Janeiro os grandes jornalistas aqui entrevistavam ele ele chega aqui vê aquele sujeito magrinho só que papai era um carola militante ele que entendia conhecia muito a doutrina da igreja e aí ele faz perguntas com o dia a dia do cara você conheceu ele a religiosidade dele ele era um homem extremamente antenado e com relação com o Vaticano II e tudo faz perguntas que admira Dom Távora Dom Távora não pensa duas vezes Dom Távora chega e chama ele para formar para ser o redator-chefe da Cruzada aliás quero abrir um parênteses para dizer o seguinte Tenso Aragão Tenso Aragão que eu conheci depois que era do Riachão era protestante uma vez conversando comigo já velhinho me encontrou e eu não sabia quando falou falando alguma coisa falou que foi auxiliar de Dom Távora Dom Távora se cercou de protestantes espíritas rapaz se a gente for pensar Isaías fez um livro Dom Távora tem uma cabeça do cacete foi um homem criou a radicultura o movimento o movimento eclesiário de base o movimento educacional de educação de base que é pioneiro no país e quando ele chega aqui e se cerca disso tudo o Tenso me encontrou que Dom Távora ia às vezes para a fazenda dele aqui nos arredores de Aracaju e uma vez o Dom Távora ficava lá batendo papo com ele uma rede aí ele disse Dom Távora eu tenho tanta vergonha do senhor ele disse por que tem isso? é que eu sou protestante não sou casado na igreja católica o senhor me visita aí Dom Távora riu aí disse você se incomoda de ser abençoado por mim na igreja católica? aí o Tenso disse não não me incomoda aliás o senhor me daria uma honra aí ele disse então eu vou casar você chama sua mulher aí chamou a mulher levantou da rede e casou os dois naquele momento num gesto extremamente bonito dele você veja que o pastor me emociona até que era Dom Távora e ele com o papai quando ele teve o palácio cercado que rompeu em 64 uma mãe agoniada com o papai que nunca localizava em canto nenhum ligou pra pra todo mundo papai estar no palácio com Seixas Dória depois é que Seixas vai preso no real do secretariado foi quando o papai rediz é o a coisa rolou o papai a proclamação chama a proclamação via no Alias me conta que guardava esse papel esses originais com a letra dele e mamãe agoniada cadê os carros do exército rodando já chegava as conversas João vai preso João vai preso quando mamãe liga pra todo mundo tinha um velho telefone que eu já falei 3416 mamãe então liga pra Dom Távora e ela ficou com a queixa Dom Távora quando ligou disse Dom Távora que é Maria de João Olímpio ele nem pronunciou o nome ele disse ele que está bem e bateu o telefone é que ele estava cercado pelo exército ele não quis pronunciar o nome de papai ele quis proteger papai quem vai socorrer mamãe Dom Luciano Cabral Machado que chega com a Kombi localiza papai e vão dizer a mamãe mamãe tem uma gratidão muito grande por Dom Luciano por isso então ele papai então ele vem para Acaju nessa história e ele a atividade econômica dele passa a ser multifacetada desses momentos secretário do estado gazeta diário de Acaju depois eu inclusive uma vez eu fui entregar o editorial que o papai me parou o carro de um lado e eu atravessei não sei se você lembra da época de Acaju que tinha lotações de Kombi uma Kombi me atropelou e eu fui quase morro fui socorrido no Sandu que ficava em frente à polícia militar então o papai ele vem e ele tem isso depois do João Cardoso quando eu criei a universidade convida ele para ser relações públicas ele é cedido pelo tribunal eleitoral depois ele volta já assim depois de um ano o tribunal disse que não deixava mais ele renovar e ele indica a lei casinha para o lugar dele e volta e se aposenta como também ele trabalhou um tempo depois de aposentado com Albano com o Idalito com o chefe do Idalito trabalhou também quando o padre Claudiano e tinha uma outra aposentadoria pelo INSS que ele pagou tinha duas aposentadorias o que amelhou uma vida confortável afinal muito confortável com um excelente apartamento um patrimônio que ele papai era mão fechada ele era muito seguro eu não tenho 10% dessa coisa dele e inclusive nos deixou confortavelmente até na morte para um homem que era só assalariado sério correto então a vida ele criou esses 10 filhos dessa forma varando madrugadas na máquina da bibliografia e amigos meus dizem que passavam ali pela rua na madrugada e achavam bonito ouvir o top-top da máquina da autografia acho que os dois maiores datológrafos do estado chamavam-se João Oliva e Maria Helena Silveira segundo Vladimir o juiz que não tinha ninguém que datolografava igual a minha sogra então era dessa forma que João Oliva criou os filhos tchau